E aí meus aliciosos, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo O vídeo de hoje também vai ser bem rápido Tenho que levar a Cunha, a Aline A galera para vacinar daqui a pouco A dose delas está marcada segunda para hoje E agora já passam umas 3 horas da tarde E lá onde vai ser a vacinação O ponto de vacinação está lotado de gente Que eu já passei lá de manhã, tinha fila quilométrica A Cunha fez aqui, eu dormi um pouco quando eu cheguei da roça A Cunha fez um baião de dois, uma carninha de porco Está cheirosa E eu vou encher o bucho, eu estou com fome Para daqui a pouco nós pegar o beco Bom apetite para vocês Vou comer Sem muita conversa hoje No início do vídeo Já estou anotado no beijo para a galera Mas eu não vou mandar no vídeo de hoje Viu gente Dá o liuza Já a pimenta vai ser dessas aqui de molho Que é o que temos para hoje Gente É No meu próximo vídeo Eu já vou estar divulgando o número do telefone No qual vocês vão entrar em contato comigo Para quem se interessar pela rifa Comprar rifa Aí vocês podem estar mandando mensagem nesse número Eu vou deixar aqui No vídeo, tá Na descrição do vídeo No meu próximo vídeo, lógico Para quem se interessar pela rifa Vai entrar em contato E por lá Eu passo o número para vocês O número que vocês escolherem, né Na verdade Para a gente fazer o sorteio Daqui a um mês Desse celular Tá bom, gente Bem, a galera que quiser comprar, né Quem estiver interessado Eu vou passar o número do telefone Eu baixei um aplicativo Que ele faz o sorteio já E aí você tem a sugestão de número Você escolhe um número Por exemplo, de 1 a 500 1 a 300 Eu vou deixar o porco Tão delícia Hummm Aqui que é a vida Farinhazinha de puba Assar de panela de porco Um baião de dois Uma farinha Tudo certo, nada errado, ó Muito bom Sem pra onde correr, não A cunha e a Aline arrasam mesmo na comida Tá bom É a minha da Silvana. A cebola tá docinha. Tem umas que arde muito, muito, muito. Hum! Olha aí. Ele tá doido. Maravilhoso. Eu vou aparecer de novo. Vem, neném. Tendendo só deitar. Aia! Aia! Ao! 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 Tá morrendo as flores, né? Mais pimenta. Hummm, dá o lixo, né? Esse porco tá de vinho, tá doido, meu Deus do céu, mas é gostosão. E o bairro de doce também. Mangolinho de água, o quê? Topzera. Meu irmão meu que tá vindo pra Marabá agora, Hoje o amanhã tá chegando aqui Ele tá vindo dá um tempo pra cá Pra trabalhar aqui junto com meu irmão O marido da conha, né? Ele vai trazer os três meninos dele Que eu nunca, eu só vi uma vez pessoalmente Quando eles eram criancinhos, ó Dois, quando era bem bebezinho Vou viajar com um rapazinho Eu vou mostrar isso pra vocês aqui no canal Pra vocês conhecerem Se alguns já conhecem, né? Eles me assistem direto Deixa eu ver Se eles quiserem, né? Aparecer Já? A linha aqui já tá toda empriquitada Já pra ele tomar vacina Toda arrumadinha A linha aqui já tá toda empriquitada Eu já tô vendo o Dário que tá aí na agulha. O Dário tem meio de agulha. Tua. Muito bom mesmo. É um baião de dois. Com feijão trepa-pau. Carocinho. Carocinho. Bem, que já foi. Nós vamos covar de ano o Dente. Partiu. Centro de Comerções. Levar as princesas pra se vacinar. Gente, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, curte o vídeo, compartilha aí pra gente conseguir pegar 20 mil seguidores. O mais rápido possível. Se vocês estão chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigada por me seguir. Obrigada a vocês já estão desde o início aí comigo. Só tenho a agradecer a Deus. Sobre a rifa, no próximo vídeo vai estar o número disponível pra vocês entrarem em contato comigo. Quem desejar comprar a rifa, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Obrigadão por me seguir. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens carinhosas que vocês mandam pra mim. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.